E aí, belezinha? Opa! Tranquilo, o nome é meu nome? Daniel Esteves Beleza! Quinto Mundo, né? Quarto Mundo, eu tô no quinto, é, caralho A gente tá com o Quarto Mundo e Petisco Quarto Mundo e Petisco Quarto Mundo é o coletivo de quadrinistas independentes E o Petisco, que é também um coletivo Mas é de webcomics Que vários membros do Quarto Mundo também participam Bacana! E aí? Novidades Vamos ver o que temos aqui de novo Vou falar do meu aqui, que é mais fácil Puxa a brasa aí, puxa a brasa É, é bom Ananquim Ananquim, eu acredito que eu já apareci falando pra você Mas dessa edição aqui que a gente começou no ano passado Exatamente Essa aqui foi a última edição que saiu História completa, história mais cotidiana Sobre pessoas comuns, vivendo coisas comuns Uma edição maiorzinha e tal São 96 páginas Eu escrevo, edito E aí vários desenhos participam Como, por exemplo, o Wanderson de Souza O Mario Cal O Júlio Brilha O Fred Hildebrande Então são vários desenhos E essa edição, ela teve uma capa também legal Que bacana Que é desenho do Luke Rossi Que desenha pra marca, essas coisas e tal E com cores do Al Stéfano Que é um ilustrador muito bom Que fez as cores em aquarela E outra novidade aqui Que essa é realmente em lançamento Saiu agora, essa semana Nem foi pra loja ainda, nem nada Que é Essa daqui que não tem nome Pra quem tá enxergando não vai saber o que é É, pode que não tem nome É proposital, não tem nome É o Louco, a Caixa e o Homem Chama-se, edição Que é uma história com o roteiro meu E desenhos do Will Já também parceiro do Quarto Mundo da Temps Acho que é o primeiro trabalho assim que a gente faz juntos Trabalho grande mesmo É uma história sobre loucura Pessoas perdidas, amizade História completa, meio maluca Com um visual meio steampunk Do desenho do Will Que eu acho que é bem interessante Maneiro, maneiro E aí são essas as novidades Que eu estou trazendo A Rio pra mim Bacana A Quarto Mundo sempre traz trabalhos de mó galera E distribui também Como é que funciona um pouco isso aí Então, o Quarto Mundo já atua há algum tempinho Dentro desse mercado de quadrinhos independente Que assim, não é uma editora Não é propriamente uma distribuidora Mas é um coletivo de quadrinistas Se ajudando nas questões mais burocráticas e chatas Como a distribuição, a divulgação Uma presença em eventos que é super importante Que é de onde vem a maior parte do público Desse tipo de quadrinho Que é onde o público pode ter contato com o autor Com o quadrinista e tem uma troca de informações bem interessante Então a gente se junta aqui Para conseguir facilitar essa parte mais burocrática Que não somos só nós que fazemos isso Pegar ali no caminho Tem o pessoal que não tem um nome específico Mas está sempre junto O pessoal que está lá com quadrinhos dependentes O pessoal da samba, da Bedeleu Uma série de revistas também Se juntam para fazer esse mesmo tipo de trabalho Que é super importante Mas é uma coisa que você é artista Não tem tanto tesão em fazer Se quer mesmo é produzir Escrever sua história Descer a sua história e tal Aí tem essa parte que você tem que se virar Para fazer Já que o mercado de quadrinhos no Brasil é tão complicado E aí assim, se ajudando Lógico que fica muito mais fácil Bacana, bacana Vamos deixar os contatos, né cara Para a galera procurar Aqui, procurar Bom, o site do Quarto Mundo É 4, o numeral, né 4mundo.com Tem facinho E o site do Petisco Que é esse coletivo de webcomics Que eu participo Junto com o Mario Kahn O Guil O Cadu Simões E outros artistas Que é o Petisco .org Inclusive o Petisco Apesar dele não ter estreado Não ter estreado totalmente Ainda tem algumas séries Que estão começando e tal Ele é um coletivo de webcomics Mas são todas séries de quadrinhos São histórias soltas São todas séries E assim, apesar dele não ter estreado Em todo o seu potencial Algumas ainda estão engatinhando Algumas das páginas Mas ele, de uma certa forma A ideia dele está fazendo um ano Porque a gente conversou sobre isso No Rio Na Rio Comic Con do ano passado Inclusive o nome Até Petisco Veio aqui da Da nossa presença no Rio Então, de uma certa maneira Mesmo que não lançada oficialmente A gente divulga e tal Não tem todas as séries Mas ele está ali Fazendo um ano da sua concepção Da sua ideia Tipo, tu coloca as séries que tem na Nanquim Assim Isso, meu trabalho Não Petisco e a Nanquim Descartável Aí tem outras séries também Dentro do Petisco Legal, legal Tem o Cadu Simões, por exemplo Ele coloca a Nova Elad Que assim, apesar dele ter essa ediçãozinha impresta e tal Ele sempre fez... Essa cena é dele? Cadu Simões também é ele Ele sempre fez a Nova Elad Mesmo para a internet Se quiser até falar Fala da Nova Elad Vamos lá Chega aí Já chegou mais uma ali Para falar depois Cadu Nossa, a Nova Elad é uma série online Que eu tenho desde 2004 Ela começou online Eu só fiz esse caminho Porque tem gente que não gosta de ver online E falou Faz um pãozinho aí para poder ler em pressa Mas a ideia é depois que tiver a história pronta Que vai dar umas cento e poucas páginas É fechar um álbum, né? E aí quando a gente fechou o Petisco, né? Que é esse coletivo Aí eu já tinha o site Nova Elad E aí eu já tinha o site Nova Elad E aí eu já tinha o site Nova Elad E aí eu já tinha o site Nova Elad no Petisco, né? E aí a gente juntou com a Nankin E juntou com o Will fazendo Demetrius Dante Que é um personagem que ele publicou aqui na revista do Cideral Man Que é outro personagem dele, né? Ah, essa Cideral Man é nova Eu não lembro Era uma outra edição no... Então Cideral Man É um outro personagem do Will Aham Mas aí ele aproveitou nessa edição e colocou uma história de Demetrius Dante Que inclusive eu escrevo Que é um detetive que resolve causos sobrenaturais e absurdos, né? É, além disso tem o Mario Kau Que faz essa série de terapia No Petisco ele tem uma série de terapia É, desculpa No Petisco ele tem uma série de terapia E ele faz as revistas piscas, né? É a mesma coisa Ele tá lá publicando-se formalmente, né? Todas as páginas do Petisco são publicadas uma página por semana, né? E aí a ideia é quando eu completar uma certa página que fecha um arco É imprimir, né? Pra poder vender nos eventos, né? Bacana E tem o Omegrelo também, que é antigo, né? Só que o Omegrelo ele não tá no Petisco, né? O Omegrelo ele tem um site próprio, né? O momento ele tá um pouco parado Porque como eu tô cuidando essas coisas de Petisco, né? Eu deixei o Omegrelo virado Mas o ano que vem eu vou voltar com uma nova edição E com mais histórias online também Bacana Deixa eu te contar com isso aí, né? Bem, eu tenho o meu blog pessoal Que é cadossimões.com E o Petisco, que o Daniel já falou Que é petisco.org Bacana, legal E ele? Apresenta ele Marcelo Saravá faz a revista Mil Palavras Uma revista de tirinhas sem desenho Que eu faço na internet E aí eu fiz uma coletânea Das 200 melhores segundo os leitores Ou seja, alguns leitores se juntaram E votaram nas suas favoritas E aí o resultado é esse Olha só balão Tiras só com balões Recordatórios, texto, cores E é isso Que maneiro Eu tô numa produção todo dia na internet Tem mês que eu faço duas por dia Tem mês que eu faço três por dia Ontem eu cheguei na marca de 1.400 E é isso Mil Palavras por Marcelo Saravá Valeu Aaaaaal Hahaha Tchau 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 Jiong Jiong Tchau lledi Até a próxima Tchau Obrigado.